Alegria depois do banho Ih, pô alegria! Pô alegria! Olha o que eu tenho aqui Olha o que eu tenho aqui Pega! Olha o que eu tenho aqui Olha a alegria, daqui! Da aqui, daqui pra mim Da aqui pra mim Da! Da! Alegria! Alegria! Pega! Você é bonita! Você é bonita! Vai sair daqui Daqui pra mim, tá? Alegria Pega Daqui, dá? Daqui Pega alegria Daqui, dá? Me dá aqui, dá pra mamãe Vem cá Vem cá Alegria 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 Pega Vai dar chão Vai Chão 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 Chão